A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de homologação de sentença da Justiça do Equador que condenou a Chevron Corporation a pagar cerca de 10 bilhões de dólares de indenização por danos causados ao meio ambiente e à população equatoriana. Com o pedido de homologação da sentença estrangeira, os autores alegaram que a exploração petrolífera promovida por empresa incorporada pela Chevron no Equador causou a contaminação dos lençóis freáticos, cursos d'água e áreas de mata, o que levou a Justiça do país a estabelecer a condenação bilionária. Segundo os autores, embora seja sediada nos Estados Unidos, a corporação petroleira também exercia atividades em território brasileiro, o que justificaria que a sentença fosse homologada pelo STJ para poder ser executada no Brasil. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, negou o pedido de homologação. Ele ressaltou que a Chevron Corporation, empresa norte-americana condenada na sentença, não possui localização válida no país e que a subsidiária, a Chevron Brasil, é pessoa jurídica distinta. Além disso, o colegiado não verificou conexão entre o processo equatoriano e o Estado brasileiro. O mesmo pedido já havia sido negado por outros países, onde a Chevron também atua.